Estamos ao vivo! Opa, estamos voltando aí, as pessoas vão entrando gradativamente, o pessoal está voltando já aqui? Calma, estamos chegando aí. Lembrando que a gente está fazendo essas lives todas as quinta-feira às 20h. Na próxima semana, a gente vai fazer uma próxima e eu ainda não defini o tema. Era para ter tomado essa decisão hoje à tarde, mas a gente está com algumas dúvidas. Eu vou até colocar aí na tela se vocês quiserem participar. A gente está pensando em fazer Bahia, alguns lugares especiais da Bahia é uma possibilidade da gente fazer. A outra possibilidade é fazer Canadá, tinha pensado também porque houve muita solicitação sobre Canadá. E uma terceira possibilidade que a gente pensou foi alguns lugares especiais da África. Fazer Quênia, Tanzânia e Ruanda para mostrar para vocês como é o encontro com os gorilas das montanhas. Tem essas três chances aí. Vamos pensar. África, Bahia ou Canadá. Vocês escolhem aí. E no final a gente marca qual será a próxima. Acho legal a gente colocar que nem a gente fez na primeira vez, botar uma enquetezinha no Instagram. E aí os seguidores de um pouquinho de cada lugar podem decidir aí qual será essa nova coisa. A gente pode ficar com a enquete até o domingo e na segunda a gente divulga qual live será. Ou a gente faz África com foco em Tanzânia, Quênia e Ruanda. A gente vai falar da grande migração, dos guinus e zebras. A gente vai falar do ciclo da vida. A gente vai falar dos gorilas das montanhas. Hoje a gente faz Bahia com alguns destinos da Bahia, que é um desafio, uma ousadia, porque muitos de vocês obviamente conhecem muito mais Bahia do que eu, mas eu participo de um grupo do trade turístico da Bahia e povoam demanda nesse sentido. Então é uma possibilidade fazer Bahia. E a outra possibilidade é fazer Canadá. Entre essas três a gente define, tá? Podemos começar? Podemos. Já passou de nove horas. Estamos já com 30, 35 pessoas voltando aí. Aí a turma vai voltando de pouquinho em pouquinho. Acho que a gente pode seguir. Pronto. A primeira parada no roteiro que leva a algum set de filmagem de Outlander é o do Unicastel. De Unicastel, pra quem assistiu Outlander, é o Castelo Leóque do Clã Mackenzie, que passa lá boa parte da primeira temporada. Tem muitas cenas dentro do Unicastel. Hoje é uma visita obrigatória pra quem vai à Escócia. Existem roteiros específicos em busca dos sets de filmagem da série Outlander. O Unicastel é um deles. Esse castelo, ele internamente, tem uma parte dele que foi bastante preservada, funciona com o museu e as muralhas externas ainda tem muitos danos aqui, mas hoje funciona com o museu aberto ao público e à visitação. Aí a gente seguiu em direção à Highlander. A Highlander é essa área mais ao norte da Escócia. São chamadas de Terras Altas, famosas pelas paisagens espetaculares. Na série Outlander e também no filme Coração Valente, muitas das paisagens que aparecem por lá são os sets de filmagem das Highlanders, Terras Altas. Então é uma região muito bonita, muito charmosa. São planaltos ondulados, onde você tem esse tipo de informação muito comum em toda ela. Nós fizemos uma viagem longa através das Highlands. É uma viagem totalmente paisagística e a gente consegue ter mirantes espetaculares como esse que está aqui. O Queensville, a vista da rainha. Aí mais uma vez existe a rivalidade entre ingleses e escoceses. Os ingleses dizem que o nome Queensville é porque a rainha Vitória esteve visitando o mirante num determinado momento e disse, oh, que vista tão bonita. E aí botaram o nome Queensville. Os escoceses dizem que nada disso. Que 500 anos antes, 300 anos antes, da rainha Vitória ter ido lá, 500 anos antes, a rainha Isabela, que foi esposa do Robert Bruce, esteve no Queensville vendo a paisagem. Foi ela que viu a vista maravilhosa pela primeira vez. Coisas da rivalidade ingleses versus escoceses. Esse é o Parque Nacional Glencoe, dentro da Highland, a gente passa por ele. É um parque nacional onde você tem inúmeras trilhas que podem ser feitas com caminhadas, bicicletas ou mesmo de carro. Foi o que fizemos porque estávamos indo em direção ao norte das Highlands. Nessa região toda da Escócia, é uma região onde no passado imperou a existência dos clãs. Os clãs eram uma espécie de famílias feudais da Escócia. As famílias feudais recebiam esse nome, são os clãs escoceses. E os clãs se diferenciavam por vários aspectos. Um deles é pelas cores das roupas que usavam, o kilt. O kilt é o nome que se dá a esse saiote escocês. Eles odeiam, se você disser que é uma saia. Eles chamam de kilt, o saiote escocês. E os clãs também têm tecidos, cada um deles tem tecidos próprios hoje em dia. As cores diferenciam cada um dos clãs. São chamados tartãs. Os tartãs é o nome desse tecido quadriculado que eles usam para fazer os kilts. E aqui você observa vários clãs da Escócia, cada um com uma textura, uma padronagem diferente do seu tartã que eles usam para fazer as suas vestes. Os kilts são, portanto, essa roupa escocesa e o tartã é o tecido utilizado para fazê-la. Até hoje você vê muito na Escócia. Corre isso que você passando pelas ruas e a gente mostra cenas disso daqui a pouco. Encontrar com as escocesas vestindo o kilt por lá. Não é algo apenas em solenidades, é algo que se vê corriqueiramente pelas ruas também. Assim como se vê muito pelas ruas, a gaita de folha. É claro que esse cidadão que está aqui de kilt, gaita de folha, ele é um personagem que está no ambiente turístico, em Edimburgo, buscando ter alguma renda por conta dessa habilidade que ele tem. Mas a gaita de folha é também um patrimônio escocês, assim como os tartãs e os kilts. Nós seguimos de Glasgow e fomos até em Inverness, aqui no norte da Escócia. Inverness é uma espécie de capital das Highlands. No norte da Escócia fica a norte do Lago Ness. O Lago Ness é aquele famoso pelo monstro, o monstro do Lago Ness. Aqui na extremidade norte do Lago Ness está a cidade de Inverness. É para lá que fomos. E de lá de Inverness a gente iria passar a visitar outras regiões da Highlands. Aí está uma fotografia de Inverness, a cidade, uma cidade super charmosinha, ao lado do Lago Ness. De Inverness nós saímos para fazer algumas visitas nos entornos da Highlands. Uma das primeiras que fizemos foi o Castelo Leilandona, do Clamakens. Até hoje esse Clamakens, ele ocupa o castelo. Ele faz casamentos, festas. O castelo permanece no Clam até hoje. O Clamakens continua como dono do castelo. Abre para museu, é um museu lá dentro, museu da própria família. Explora economicamente isso e explora também para solenidades. Festas, privadas, casamentos, etc. Dentro dessa região aqui do L. Leilandona. Esse é o Castelo de Uquartes. É uma das principais atrações da Escócia. Está entre as atrações mais visitadas do país. O Castelo Edimburgo e o Castelo de Uquartes são dois dos mais visitados do país. Ele fica num promotório, numa elevação, ao lado do Lago Ness. O Lago Ness é um lago de ação glacear. Esses lagos de ação glacear normalmente são lagos estreitos. Reparem que ele não é tão largo, mas bastante extensos. Então, o Lago Ness é um lago assim, estreito e extenso e bastante profundo. E o Castelo de Uquartes está aqui, em frente ao Lago Ness, numa paisagem maravilhosa. Ele teve um papel importantíssimo na história das guerras entre escoceses e ingleses. E hoje funciona também como museu, você pode visitar. Ele está bem mais em ruínas do que os outros que mostramos antes. Mas funciona como museu também. Porque ele foi uma das passagens importantes dos levantes jacobitas. Os levantes jacobitas funcionam com um pano de fundo histórico para a série Outlander. E tentavam repor no poder os descendentes do Jaime VII, que foi o primeiro rei escocês que uniu o reino entre Escoça e Inglaterra. Ele era o Jaime II da Inglaterra e o Jaime VII da Escócia. Quando ele perdeu o poder na Inglaterra, começou o levante jacobita na Escócia para tentar repor um descendente do Jaime VII no poder. E num desses conflitos, o Castelo de Uquartes foi detonado pelos próprios ingleses. Os ingleses ocupavam o castelo. Quando os jacobitas estavam chegando, para não perderem o castelo intacto para os jacobitas, eles explodiram o castelo e deixou apenas as ruínas que estão lá desde o século XVII até hoje. Aí está o Lago Ness, famoso pela lenda que possui, do monstro Lago Ness. Existem relatos de que muitas pessoas já viram um monstro saindo do lago, em forma de um grande lagarto, em forma de algo como um dinossauro, algo assim. Desde a Idade Média existem relatos sobre o monstro Lago Ness. Já foram feitas várias expedições na tentativa de se encontrar o monstro, inclusive com submarinos. Já houve pesquisadores que construíram submarinos só para ir nas profundidades maiores do Lago Ness para ver se encontrava o monstro por lá. Até hoje ninguém bateu de cara com ele, pelo menos não, que tenha tido testemunha absoluta dele. No máximo existe lá um restaurante que vende souvenirs, artesanatos, em homenagem ao monstro do Lago Ness, e na porta do restaurante tem uma escultura lá tentando lembrar um pouco dele. Aí está uma matéria super interessante, mostrando o Lago Ness, porque os relatos de quem já viu, ou quem teria dito que viu, são muito convincentes, na maioria deles. Os arredores de Inverness também ficam os pântanos de Culloden. Os pântanos de Culloden foram testemunhos da passagem mais sangrenta dos levantes jacobitas. Os jacobitas praticamente foram massacrados nos pântanos de Culloden, e fica bem pertinho de Inverness. A meados do século XVIII foi o segundo grande levante jacobita, e o último, a partir da Batalha de Culloden, quando os escoceses perderam a batalha e foram quase todos eles dizimados, muitos dos clãs escoceses foram dizimados, a partir dali os movimentos jacobitas deixaram de existir. Os ingleses começaram a impor uma série de restrições culturais aos escoceses, como, por exemplo, proibiram o uso da Cull, proibiram o uso dos tartans, eram formas deles inibirem o ressurgimento nacionalista dos cães. Aí está mais uma imagem dos pântanos de Culloden, e um memorial aos escoceses mortos na Batalha de Culloden, que foi uma tragédia. Lá existe uma série de outros memoriais pequenos em homenagem a cada um dos clãs, que foi dizimado na batalha. Procuramos e achamos o clã dos Frasers. Os Frasers são personagens da série da Netflix Outlander, é um dos protagonistas da série, é um bonitão que tem lá, e a gente achou lá o clã dos Frasers, minha mulher queria porque queria encontrar a pedra do clã dos Frasers, e a gente foi lá tirar essa foto, eu só não deixei ela fazer a foto do lado, mas a gente fez lá fora do clã dos Frasers. Daí nós seguimos em direção a outra parada, que lembra muito Outlander, é o sítio arqueológico Clavacanes. O sítio arqueológico é um sítio também de 3 mil anos antes de Cristo, são pedras monolíticas grandes expostas em círculo, semelhante ao que a gente mostrou antes de Stonehenge, só que em tamanho menor, e que serviu de inspiração para a escritora que fez a história de Outlander. Só que a Outlander chama esse ciclo de Cregnadum. Cregnadum não existiu, de fato, é apenas uma imaginação da escritora, mas não sei se é um oportunismo turístico da região de Inverness, mas eles associarem Cregnadum à Clavacanes. Porque muitos turistas vão para lá achando que pode ser Cregnadum, e tiram fotos e gostam de viver uma sensação daquilo. A Clare, que é o personagem, Clare, lembrei agora, Clare, que é a personagem de Outlander, ela, ao encostar numa pedra dessa, ela é transportada no tempo e volta ao passado. Ainda bem que Mônica não voltou ao passado e continuou comigo o resto da viagem toda. Na sequência, em caminho a Elimurgo, nós paramos na destilaria Bleratol para provar um purumalte escocês. Foi aí que a gente aprendeu a história de fabrico dos purumalte, que é uma tradição deles lá da Escócia. A Bleratol, em especial, ela produz um purumalte que é muito utilizado para a fabricação de outros blends importantes, como o Chivas e outros whisks, que são famosos também, de origem escocesa, mas que vem aí do Bleratol. Essa foto eu botei em homenagem ao Dr. Alberto, Dr. Alberto Vasconcelos, não sei se ele está nos vendo aí, é o Makala Harikaski. O Dr. Alberto me presenteou com uma garrafa desse purumalte às vestras de nós irmos para a Escócia. Uma semana antes, nós nos reunimos para uma confraternização e ele serviu a garrafa do Makala Harikaski. É um whisky, de fato, maravilhoso. E depois, na volta da Escócia... Tentei comprar um na Escócia para um igual a esse para trazer para ele presente e não conseguir. de tão raro que é o Makala Harikaski. No caminho de Ademburgo, paramos antes do Mid-Hop Castle. Foi o último set de filmagem de Outlander que nós passamos. O Mid-Hop Castle é o Castelo Lallybrock. Na série, para quem assistiu, Lallybrock era o castelo do Fraser, do Jimmy Fraser, onde vivia a irmã dele. E o clã do Fraser vivia no Castelo Lallybrock, que, na realidade, é o Mid-Hop Castle que fica próximo a Ademburgo. Foi o último que nós visitamos também. Chegamos a Ademburgo, uma cidade super charmosa. Ademburgo fica num vale. Aqui está um vale no meio, duas colinas e um vale no meio. É a colina onde nós estamos fazendo a foto. Estamos no alto do Castelo de Ademburgo. Essa colina está na parte antiga, é a Old Town de Ademburgo. E do outro lado está a cidade moderna de Ademburgo. Uma cidade super charmosa. Muitos dizem que é a mais bonita das cidades da Grã-Bretanha e, sem dúvida alguma, da Escócia. Catedral de San Giles é a principal catedral de Ademburgo. É a sede principal da igreja presbiteriana. Foi aí que ela surgiu. A partir dos pronunciamentos enfáticos... Voltem um pouquinho para o pessoal ver a Catedral de San Giles. A Catedral de San Giles é Santo Eugênio. É a sede da igreja presbiteriana em Ademburgo. A reforma protestante escocesa, ela foi comandada por esse religioso John Knox, que até hoje é um dos personagens mais homenageados pela história da Escócia. O orador ferrenho tinha uma capacidade oratória espetacular. Lá brigou, lutou e disputou sempre no discurso com todos os reis e papas da época. E John Knox foi o fundador da igreja protestante escocesa e mais tarde a igreja presbiteriana. Até hoje existem homenagens grandes a ele lá. O túmulo de John Knox está dentro da capital de San Giles e aí está uma homenagem ainda. O castelo de Ademburgo é o principal símbolo da cidade. No alto de um rocheiro, um castelo super protegido, no alto de um rocheiro. Nós estamos aqui no meio daquele vale, onde existe um parque espetacular, lindíssimo, um jardim belíssimo. Estamos lá no vale, o castelo de Ademburgo lá em cima, super protegido, principal destaque da cidade. E aqui um flagrante. Como eu disse, as quilts são usadas de forma às vezes bem espontânea na cidade, nós estávamos naquele jardim, olhando para o castelo de Ademburgo, quando flagramos dois escoceses aqui com cara de mal, ambos com cara de mal, fortões e tal, vestidos de quilts e botando os cachorrinhos aí para passear no jardim. Então o cidadão escocês ainda usa também de forma corriqueira o quilte, é uma das características dele. Essa é a Grace Market. é uma praça na realidade em Ademburgo e a ladeira que liga a Grace Market ao castelo de Ademburgo é essa ladeira aqui, toda em homenagem a Harry Potter. Existem muitas dessas lojinhas aqui que vendem tudo do Harry Potter, varinhas, personagens, tudo que você imaginar estão aí na Grace Market. E ela é super charmosa, é uma ladeira super bonita, ligando a praça lá embaixo à área da Old Town lá em Ademburgo. Pode voltar um pouquinho só para mostrar a foto do castelo de Ademburgo, porque recebi reclamação aqui que não apareceu tempo suficiente aí na foto. Castelo de Ademburgo, é ele. Dá um zoom aqui para todo mundo ver. É belíssimo ele, sobretudo pela localização. Ele está no alto desse rocheiro e isso dava a ele uma característica de inexpugnável, um castelo difícil de ser conquistado. Ademburgo, que no inglês da Escócia se pronuncia Edinburgh. Olha aí, a produção trazendo mais conteúdo para a gente. Bom, aí a gente saiu da Escócia e foi para a Irlanda, a República do Eire ou Irlanda. Como a gente disse no início da apresentação, se tornou um país independente a partir do Tratado Assinado em 1921, começou a funcionar como um país independente a partir de 1922. Separado dela ficou esse pedaço da ilha da Irlanda. Esse pedaço continua pertencendo ao Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast. Aqui está a Irlanda O'Eire, cuja capital é Dublin. Nós começamos a nossa viagem na Irlanda pelo sudoeste da Irlanda. Uma cidadezinha que tem aqui, nesse ponto, próxima a Cork, chamada Killarney. É para lá que fomos, de avião, saímos da Escócia direto para Killarney. Quando chegamos em Cork, o aeroporto fica em Cork. Quando chegamos em Cork, o primeiro perrengue, tínhamos alugado um carro. Até então, não tínhamos dirigido na Escócia, nem em Irlanda. O projeto inicial era dirigirmos na Escócia. Felizmente, desisti, porque encontrei o Cisner que me ajudou lá nos meus caminhos, facilitou muito a minha vida. Na Irlanda, porém, não contratamos serviços nenhum. E alugamos um carro. Pegamos o carro no aeroporto de Cork e tínhamos que dirigir logo saindo do aeroporto, 120 quilômetros, em mão inglesa. Mostra aí onde é Cork. Cork está aqui. E Kilarney não está desenhada nesse mato, mas fica mais ou menos na proximidade desse lago. Aqui está Kilarney. Fizemos esse percurso em mão inglesa. Dá um frio na barriga grande quando a gente vai dirigir na mão inglesa. Porque a gente não está acostumado, todo o referencial que você tem de posição é diferente do que você está acostumado a ver. E o que eu percebi logo no início, primeiro, eu botei na minha cabeça o seguinte, eu tenho que dirigir bem devagar. Eu tenho que ir o mais cuidadoso possível, o mais devagar possível, até que eu tenha alguma confiança. Se por um acaso eu provocar engarrafamento na estrada, o problema é que ele vem atrás. E depois eu descobri que lá na Irlanda eles estão acostumados com isso. Quando ele vê alguém muito devagar à frente, ele sabe que é um europeu, é alguém de fora, que não tem hábito de dirigir em mão inglesa. E foi assim que nós fizemos. Depois, Mônica me disse que eu costumava puxar muito para o acostamento. Na tentativa de livrar o lado que vinha do outro carro, eu jogava muito para o acostamento. De vez em quando a vegetação batia no carro do lado em que ela estava. Mas isso foi só no primeiro dia. Depois eu virei craque. Recebi elogios da Copiloto e virei craque nos outros três dias que dirigi lá pela Irlanda. Quilarney, uma cidade super charmosa, pequenininha. É o ponto de partida e por isso nós fomos lá para um circuito interessantíssimo chamado Ring of Carey. Ring of Carey é um circuito paisagístico, é uma estrada mágica, é uma estrada cenográfica. O que nós fizemos foi isso. Eu nunca tinha dirigido em mão inglesa e escolhi um roteiro que era absolutamente só para dirigir. Porque o papel do Ring of Carey é o Nel de Carey. O papel do Nel de Carey é você passar por uma estrada ao longo de toda essa extensão aqui da Península. Nós estávamos em Quilarney, saímos nesse sentido, passamos por várias cidadezinhas aqui e voltamos para Quilarney em um único dia. A cidade é super charmosa, no meio do caminho, paisagens espetaculares por todos os lados. Como eu disse antes, o relevo da Irlanda, ele é um relevo de planalto, só que o planalto desce verticalmente na beira do mar. E aí forma, possibilita formações paisagísticas fantásticas no Anel de Carey. Vale muito a visita por lá. Então, algumas fotos que mostram aí no Anel de Carey. Esse foi o carro que nós alugamos. O carro, obviamente, ajudou muito. Aqui estão... Aliás, não alugamos esse carro, não. Alugamos um outro carro. Chegamos lá, não tinha. E recebemos um upgrade. E aí o upgrade nos deu aqui esse carro e foi muito bacana. as paisagens são sempre assim no litoral da Irlanda. Falésias por todos os cantos, paisagens belíssimas e foi isso que nós fomos ver no Ring of Carey. Chegou um momento em que eu estava com tanto cuidado porque eu tinha que ver a paisagem e dirigir e dirigir na mão inglesa. Aí eu peguei o seguinte macete. Eu peguei um trailer com um casal de idosos que ia dirigindo na minha frente e eu disse eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás do trailer porque o casal era super cuidadoso, o trailer era grande então ele dirigia bem devagarinho e eu digo eu vou atrás dele. Se o povo reclamar eu estou atrás do trailer e aí eu podia relaxar um pouco mais na direção e deu certo, foi muito bacana. A Irlanda é um dos países mais católicos do mundo. Em todas as cidadezinhas por onde passamos você vê igrejas católicas por todos os lados, monumentos católicos e cristãos por todos os lados, ao contrário da Inglaterra que é um país protestante. Depois do Ring of Careers nós seguimos mais para o norte, eu vou voltar para aquele mapa só para mostrar para onde estávamos indo, tá? Nós aqui saímos do Ring of Careers que está nessa península e viemos em direção a Galway. Antes de chegar a Galway nessa ponta aqui, está um dos lugares mais visitados da Irlanda, um dos destinos turísticos mais famosos da Irlanda, para mim em especial. Como passei minha vida dando aula de geografia, sempre tive essa imagem na memória também. Cliffs of Moher, falésias de Moher, são falésias gigantescas, chegam a mais de 200 metros de profundidade. As falésias são paredões rochosos de mais de 200 metros de caída vertical que caem no Oceano Atlântico bravio aqui em frente. Só um detalhezinho. E aqui na beira da falésia aqui em só um minuto. Não sei se dá para ver aí, que se você aproximar, um monte de cabecinha aqui, tem uma trilha que acompanha toda a borda da falésia e que dá para nós seguirmos pela trilha em todos os caminhos. É proibido chegar na borda. E apesar de ser proibido, você vê muitos turistas fazendo isso. Os caras vão se arriscando, chegam na borda para fazer selfie. De vez em quando acontece acidentes com mortes de turistas e mortes de animais que caem por acidente nas falésias de morrer. Diga aqui. É uma região também muito forte e cinematográfica. Quem assistiu aí Game of Thrones, viu muitas cenas sendo filmadas aí. Star Wars, a nova trilogia, também houve cenas filmadas aí. Falando em Star Wars, quem entrou aí agora foi João Marcelo, João Jedi aí que entrou aí para ver. Saudade de você, amigo. A saudade de seu nome é maior porque eu lhe acompanho sempre aí nas suas aventuras através do Instagram. Mas é uma região que quem está acompanhando aí o mundo da cultura pop está sempre vendo, não sabe onde é, mas está sempre vendo isso aí, né? É. É uma paisagem magnífica. Como eu disse, eu desde a época de professor guardei na minha lista de desejos as falésias de morrer e tive a oportunidade de ir lá conhecer. fica pertinho de Galway. Aí está outra imagem da falésia de morrer. Como eu disse, chega a mais de 200 metros de altura em alguns trechos. As pessoas chegam aqui pertinho, nesse paredão mesmo. Muitos se arriscam aqui para tirar fotos da queda vertical que ela tem. Aí chegamos a Galway. Galway é uma pequena cidade da costa oeste da Irlanda que é uma cidade estudantil super vibrante. Muito jovem, passeando por Galway, muitos artistas de rua. essa é a Quay Street de Galway e você vê muito isso por lá. A banda se divertindo, tocando na rua. Isso você vê demais. Cheia de bares, restaurantes, um lugar super animado. A Irlanda tem essa característica. A característica de ser um país de muitos estudantes e por isso é muito jovem também. Aí está uma foto de Galway mostrando o conjunto de casinhas que é uma das paisagens típicas da cidade. Deixa o pessoal ver a foto. De Galway nós pegamos o carro. Eu tinha a chance de devolver o carro em Galway e seguir de trem para Dublin. Mas eu fiquei tão à vontade dirigindo com a mão inglesa depois de três dias de estrada que eu decidi ir dirigindo até Dublin. Foi a melhor coisa que nós fizemos porque a estrada é maravilhosa e nós chegamos a ver algumas atrações no meio do caminho entre Galway e Dunn. Chegamos a Dublin. Dublin é uma cidade moderna, super charmosa, bonita, é uma cidade com muitas praças, muita gente circulando pelas ruas, muito jovens, é uma cidade universitária e muitos latino-americanos. Muitos latino-americanos vão a Dublin para aprender inglês, fazer intercâmbio para aprender inglês. Não só brasileiros. brasileiros, argentinos, portugueses, italianos que querem aprender inglês têm uma oportunidade na Irlanda e Dublin é o principal local de recepção dessa turma. Por quê? Porque você pode fazer um intercâmbio em Dublin com custos mais acessíveis do que faria na Inglaterra. Dublin é uma cidade mais barata do que Londres, por exemplo. E o inglês é o mesmo. Então você vai ter a mesma qualidade no domínio do inglês em Dublin com custos muito menores. isso a gente vê muito na cidade. Escolhemos ficar em Dublin na região do Temple Bar. E foi lá em Dublin, na região do Temple Bar, que eu descobri que o Temple Bar não é só um bar, é uma região. O Temple Bar, na realidade, é um bairro que ficava nas docas de Dublin, próximo ao Rio, e que essa área foi adquirida por uma família que tinha o sobrenome Temple. e o Temple Bar era a margem dos Temple, era mais ou menos isso que significava. Só que é uma região hoje cheia de bares, restaurantes, bares com pubs, aqueles pubs irlandeses, para você tomar uma boa cerveja, uma Guinness, que é a cerveja típica deles lá, nos pubs irlandeses, sempre com música ao vivo, super movimentada. E existe lá, na região do Temple Bar, um Temple Bar, que é aquele que todo mundo vai, todo mundo fotografa, porque é o que mais caracteriza o bairro. E eu, tão encantado que estava com o Temple Bar, que eu fiquei hospedado no hotel The Temple Bar. Não foi uma boa escolha. Porque o The Temple Bar está no meio do inferninho. Então, tudo ao redor dele é música. É banda, música, som. E o hotel, a gente não foi bem sucedido. O que eu tive de sucesso lá no Hard Day's Night Liverpool, eu não tive aqui no The Temple Bar de Dublin, porque ele está numa localização que para se hospedar não é tão confortável pela muvuca que existe ao redor aí do The Temple Bar. Uma triva interessante é que o pub, que é o bar o bar irlandês e inglês, ele vem da public houses, que eram casas públicas de abrigar pessoas, de servir comida, de servir bebida, e aí a evolução da língua é só virar um pub, mas vem de public houses. Bacana aí o complemento aí da produção. Aí é só para lembrar, a fábrica de cervejas Guinness é um dos pontos mais visitados de Dublin, tivemos lá, funciona como fábrica ainda hoje, como museu também. A Guinness é aquela cerveja escura, que é uma das características da Irlanda, foi criada por um acidente, o Ian Guinness que foi o dono da fábrica original, ele estava fabricando uma cerveja, errou na dose, a cerveja, a cerveja queimou demais e a cerveja ficou escura. Quando a cerveja ficou escura e ele provou, achou que tinha um sabor interessante, ele achou que ele poderia ter ali um produto diferente do que existia das aliens de uma maneira geral. E aí fez uma cerveja escura e com isso ele saiu na frente e adquiriu um mercado gigantesco. E hoje em dia, para quem curte cerveja artesanal, é um todo, um ramo de cerveja artesanal chamado Stout, que é a cerveja escura com grão tostado e pouco carbonatada. Então é uma cerveja forte de sabor, parece muito similar ao café, que a Guinness é o maior exemplo aí da cerveja Stout. Bacana. E lá em Dublin existe, na fábrica deles, tem um museu gigantesco, enorme, que mostra a história da Guinness e que vem do sucesso deles aí de mais de 200 anos. Então é uma cidade cosmopolita, a gente já falou sobre isso, por conta dessa coisa de ser uma cidade universitária e muitos latinos vão para lá para aprender inglês. E também na Irlanda é uma característica forte e a gente precisa lembrar um episódio triste que viveu na Irlanda no passado, que foi a grande fome da Irlanda do século XIX. Na época da grande fome, morreram mais de um milhão de pessoas morreram de fome na ilha da Irlanda nesse período, meados do século XIX. Na época foi uma tragédia. Os caras viviam basicamente de uma diversidade alimentar pequena, a batata era o principal produto e houve um fungo que se desenvolveu nas plantações de batata na Europa toda e matou a ilha da Irlanda de fome. Porque por ser uma ilha, a Irlanda não teve chances de sobrevivência. E ainda tinha um problema religioso. Muitos irlandeses esfomeados tentavam sair da ilha para ir para a Inglaterra e os ingleses protestantes não permitiam. E os caras acabavam se existindo na Irlanda. Muitos conseguiram fugir para a América. É nessa época, meados do século XIX, que a maioria dos imigrantes irlandeses chegam aos Estados Unidos da América. Vieram nessa época metade do século XIX. A cidade de Nova York tem uma população irlandesa muito grande. Nova York, Chicago, Nordeste americano. E o Canadá também. Esse movimento que está aqui, por exemplo, é uma homenagem à grande fome, é uma lembrança à grande fome irlandesa, foi doado por um artista canadense. Foi o governo canadense quem doou a Dublin esse movimento que está lá em homenagem à grande fome. Na época também é interessante, isso aqui é o Trinity College, a principal universidade de Dublin e a gente colocou a Trinity College aí para lembrar mais uma vez do conflito católico versus protestantes. No século XVI, os protestantes da Irlanda não eram autorizados a fazer universidade na Irlanda. Os irlandeses protestantes não podiam fazer universidade na Irlanda porque as universidades todas eram católicas. João Sena está aí nos vendo até agora de Jaguacuara, devem lembrar desses conflitos católicos versus protestantes porque lá em Jaguacuara a gente viveu algo parecido com isso nos anos 50 e 60 sobretudo. E lá na Irlanda o que acontecia? Como os caras não podiam estudar na Irlanda os protestantes eles iam para a Inglaterra para ter acesso à universidade. A rainha Elizabeth I para evitar essa migração forçada de irlandeses protestantes para a Inglaterra construiu em Dublin uma universidade protestante. E essa foi o Trinity College. Foi construído, os ingleses bancaram a universidade, fizeram uma bela universidade que virou o centro de pouso dos protestantes irlandeses nas universidades dentro da Irlanda e se transformou na principal universidade do país. A gente visitou lá o campus. Na realidade o que a gente queria ver o campus é lindíssimo mas o que a gente queria ver era isso aí. O Long Hall é uma das mais fantásticas bibliotecas que existem no mundo. É essa grande galeria de livros aqui, o Long Hall é uma biblioteca fantástica que vale uma visita dentro de Dublin e lá ainda no Trinity College na região do Long Hall tem o livro de Kels que é outra joia rara. Não sei se Beatriz da RB Encabelações está nos vendo aí não sei se ela está nos assistindo mas quando eu tive acesso ao livro de Kels eu de imediato mandei para ela porque ela trabalha com livros e com encabelação de livros antigos e o livro de Kels é considerado um dos maiores tesouros da história literária da humanidade. É um conta a história da Bíblia do Velho Testamento sobretudo todo feito em couro desenhado em couros de miserro é um tesouro fica guardado às sete chaves da Trinity e Universidade de Dublin vale uma visita. E daí vamos para Londres foi o último ponto aí da nossa apresentação de hoje será o último ponto estamos chegando em Londres essa foto eu fiz questão de colocar porque ela mostra o antigo aqui está o Castelo da Torre de Londres e lá atrás você tem a parte moderna de Londres num contraste espetacular entre os dois. Bom, aí está o Rio Tâmisa a gente abre Londres com o Rio Tâmisa a principal artéria da cidade o Tâmisa corta a cidade a cidade surgiu nas margens do Tâmisa e se espalhou por aí o Rio Tâmisa é navegável na sua foz e a navegação chega até a região onde está Londres por isso sempre foi um porto importante como a ilha da Grã-Bretanha era uma possua situação de ser com a ilha ela sempre teve um papel importante na questão da navegação seja ela mercantil ou militar o porto do Rio Tâmisa em Londres sempre teve um papel importante também aqui está o Tâmisa a principal artéria do Rio bastante navegável hoje é navegado por chatas são barcos de fundo chat que carregam grande quantidade de cargas e que conseguem passar por algumas dessas pontes aí mais perto a Foz está a a Tower Bridge que a gente vai voltar um pouquinho para o pessoal ver o Tâmisa por favor ok aí está o Rio Tâmisa esse prédio é o prédio do Parlamento aqui lindíssimo também no Rio Tâmisa tá aí antes da gente continuar com o Tâmisa só uma paradinha para a gente falar aqui do meridiano de Greenwich é outra curiosidade da região quando a geografia estabeleceu dividir a terra em cento em longitudes de 360 graus e num conjunto de meridianos que se espalham ao longo de toda ela foi criado um meridiano central o meridiano zero grau a partir dele se dividiria a terra em dois hemisférios hemisfério oriental e hemisfério ocidental hemisfério leste hemisfério oeste do meridiano de Greenwich para a direita no mapa é o hemisfério leste ou oriental para a esquerda é o hemisfério oeste ou ocidental e Greenwich foi escolhido como meridiano zero Greenwich é um subúrbio de Londres um subúrbio de Londres e o meridiano zero grau passa exatamente pelo subúrbio de Londres porque Greenwich foi escolhido como hemisfério zero grau pela força política e econômica que Londres tinha na época a gente está falando de século XIX eu mostrei para você o império britânico dominava praticamente uma boa parte do mundo inteiro e por isso Greenwich foi escolhido para sediar o meridiano central não vi explica essa sua foto aí a foto é o seguinte que a gente foi para lá para ver o meridiano de Greenwich aí eu fui para o bairro de Greenwich procurar o meridiano de Greenwich achando que era um espetáculo americano se fosse eu comentei isso lá com a Mônica se esse negócio fosse americano os americanos tinham botado o Luiz Neon enfeitado e seta por tudo quanto é canto e feito toda uma 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 cenografia para o meridiano de Greenwich nós rodamos o mundo no subúrbio de Greenwich para achar traços do meridiano e depois encontrei uma sinalização do meridiano de Greenwich aproxima aqui essas bolinhas que você está vendo aqui no meio da rua são as bolinhas que acompanham o meridiano de Greenwich em algum trecho por lá então os ingleses discretos fizeram isso aqui com o meridiano de Greenwich eu para encontrar o meridiano de Greenwich tive a maior dificuldade mas claro depois de encontrar fiz questão de andar por cima do meridiano de Greenwich isso era quase que uma obrigação aí está London High no nas margens do rio Tamiza essa montanha russa gigantesca é uma roda gigante desculpe é uma roda gigante enorme nas margens do rio Tamiza chega a 135 metros de altura você compra um ticket para London High e você dá uma volta na roda gigante só que é uma volta extremamente lenta ela dura sei lá meia hora mais ou menos para você fazer o trajeto completo aí na roda gigante lá de cima você tem vistas espetaculares é possível você alugar uma cabine só para você é possível você fazer uma festa de aniversário dentro da cabine é possível fazer um jantar uma coisa desse tipo alugando uma cabine só para você aí dentro da London High aí está de novo o rio Tamiza para mostrar a Tower Bridge essa é a ponte da torre porque ela fica ao lado do castelo da torre aquele que a gente mostrou lá no primeiro slide é um dos símbolos de Londres é uma ponte suspensa os navios maiores como esses que estão aqui podem passar por debaixo da Tower Bridge porque a ponte levanta para que eles passem em determinados momentos do dia é um dos símbolos importantes em Londres é a Tower Bridge aí está uma outra foto dela bem interessante também mostrando a estrutura da ponte os navios podem passar por baixo a Tower Bridge é um símbolo da revolução industrial e da mecânica mundial que foi uma das primeiras pontes e uma das maiores pontes da época a serem feitas com esse mecanismo de levantar de ponte elevadiça no século XIX final do século XIX isso bom, aí está a Tower Bridge aí está a Torre de Londres a Torre de Londres é um dos principais castelos de Londres foi construído ainda lá por volta do século XIV o Castelo da Torre e lá dentro tem um museu museu que mostra armaduras de alguns reis ingleses importantes essa é a armadura do Henrique VIII e é um local de visitação importante também Catedral de São Paulo é uma catedral protestante é a mais importante de Londres uma das maiores catedrais do mundo aparece aí também como destaque recebeu aviso aí que a gente tem agora pouco tempo vamos acelerar um pouquinho mais nas margens do Yutamiza existem hoje grandes calçadões que são utilizados pela população para caminhadas passeios diversão no verão as crianças podem se divertir por aí também existem muitos restaurantes lanchonetes que ficam aí também nas margens do Rio Taz esse é o Palácio de Westminster um dos principais marcos também turísticos de Londres essa foto é tirada do alto da London Eye então do alto da Roda Gigante você tem essa possibilidade de fotografar aí o Palácio de Westminster o que é que acontece no Palácio de Westminster? é onde fica o Parlamento Inglês a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords funciona aí no Palácio de Westminster e aqui ao lado está a Tower Clock a Torre do Relógio esse é o relógio da Tower Clock famoso érrimo e ele tem um sino gigantesco aí que marca as horas e esse sino que é chamado de Big Bang é sempre o turista se engana um pouco tem um equívoco porque Big Bang não é o nome do relógio Big Bang é o nome do sino tá e também não é Big Bang o nome do sino por conta do Badalo é Big Bang por conta do do ser Benjamin que foi o na época o ministro de obras da Inglaterra quando da construção da Tower o Big Bang que está atualmente em reforma e deve estar reabrindo acho que em 2022 ele estava inclinando um pouquinho fizeram a reforma para suspender essa foto mostra o The Globe The Globe é um teatro que existe nas margens do Tamiza no local onde no passado houve o Globe Theatre onde Shakespeare apresentava suas peças muitas das peças de Shakespeare foram escritas para serem apresentadas no Globe Theatre hoje em dia construíram um teatro tentando manter a arquitetura que havia no passado e lá são apresentadas quase sempre peças shakespearianas quem assistiu aquele filme Shakespeare apaixonado ele tem boa parte dele filmado dentro do The Globe dentro do The Globe aqui está a Tower Clock aquela foto inicial a gente colocando o Big Bang o ser Benjamin Hall que foi quem foi o ministro de obras na época da construção da torre e por isso o Big Bang o sino recebeu a unha dele alguns lugares importantes em Londres famosos Trafalas Square é uma das principais praças londrinas essa foto mostra um exemplo claro disso em pleno verão é uma praça bastante movimentada no centro de Londres aí pertinho está a Piccadilly Circus outra praça também bastante famosa no centro da Piccadilly Circus também sempre bastante movimentada a escultura do Eros está aqui em cima e sempre bastante movimentada numa área chamada West End West End é talvez a área mais movimentada de Londres onde estão alguns dos principais bairros londrinos voltem um pouquinho só pra dar um detalhe aqui na estátua do Eros podemos seguir aqui aqui está o Covent Garden é um dos lugares encantados de West End muita gente vai pra lá são lugares super descolados tem muitos restaurantes e bares e muito movimento o dia turistas e londrinos frequentam muito Mayfair é um dos principais bairros londrinos é um bairro mais chique não fica muito longe daí também da Piccadilly Circus é um bairro também onde existem restaurantes mais clássicos os mais famosos como o Raka San por exemplo que é um dos chineses mais famosos do mundo fica aí em Mayfair o Hyde Park Londres é uma cidade com muitas áreas verdes grandes parques o Hyde Park é o maior de todos eles é uma antiga área de caça do rei Henrique VIII pertencia à igreja católica quando Henrique VIII criou a igreja anglicana desapropriou aquela floresta que ele usava pra fazer como área de caça e hoje é o grande Hyde Park que os ingleses amam muito sobretudo no verão vão pra lá deitam na grama e ficam tomando o solzinho de verão lá da Inglaterra o St. James Park um fica perto do outro os parques ficam muito próximos um do outro é considerado um dos mais bonitos de Londres é menorzinho mais charmoso fica bem pertinho do Palácio Buckingham aí está o Palácio Buckingham onde a família real vive em Londres ela se divide entre o Palácio de Windsor aquele primeiro que a gente colocou na live e o Palácio de Buckingham é possível ser visitado o Palácio de Buckingham também em determinados períodos existe visitação tem área dele que funciona como museu e é lá na frente do Palácio de Buckingham que existe a famosa troca da guarda londrina da guarda real essa troca da guarda no verão acontece todos os dias no final da manhã todos os dias quando sai do verão acontece duas vezes de dois em dois dias somente dias muito chuvosos ela deixa de acontecer Canentown é um bairro super descolado de Londres fui aí também através de uma dica do meu professor de inglês professor Roberto Penedo não sei se ele está nos assistindo aí ele que me deu a dica de ir a Canentown mas é um bairro super descolado quando você sai do metrô primeiro você toma um susto Canentown foi nos anos 70 e 80 a área dos punks ingleses e até hoje tem essa característica assim meio fora de ordem então em Canentown você vê comércio desorganizado venda de produtos piratas ambulantes por todos os lados e você vê os grandes mercados em Canentown com roupas absolutamente estranhas descoladas e assim por diante é lá que viveu morou Amy Winehouse tem uma estátua de Amy Winehouse na região próxima ao Canentown Market que é o mercado principal aí de Canentown Porto Belo Road uma das áreas mais encantadoras de Londres Porto Belo Road é uma visita imperdível super charmosa um bairro londrino que tem ruas super charmosas bonitas fachadas maravilhosas nas suas casas e ficou marcado na história de Londres a partir do filme Notting Hill um lugar chamado Notting Hill a famosa livraria do personagem de Hugh Grant de a famosa livraria do personagem de Hugh Grant que ele divide com a bela a bela me ajuda aí quem vai? Julia Roberts Julia Roberts a famosa livraria fica lá em Porto Belo Road The Notting Hill Book Shop um lugar chamado Notting Hill e a gente o turista que vai lá faz questão tirar foto na porta da livraria hoje infelizmente a livraria só vende lembranças de Londres muitas delas produtos obviamente fabricação chinesa preservou apenas o azul da fachada o nome da fachada e até de lugar mudou a primeira vez que fui ainda era a livraria mas quando voltei a Londres há dois anos atrás já era uma loja de lembranças de Londres um lugar chamado Notting Hill é também uma região Porto Belo Road de pessoas de pessoas absolutamente descoladas e muito artista de rua essa senhora aqui ela fazia tiaras super transadas com penas espetaculares e aqui tem um artista de rua tocando também nessa região de Porto Belo Museu de História Natural de Londres é um dos locais mais visitados da cidade também é um dos principais museus de histórias naturais do mundo gratuito muita gente vai pra lá as crianças adoram e lá você tem dinossauros e toda uma área de animais empalhados alguns deles extintos etc e aí a gente vai fechando o Reino Unido fechei com essa foto gosto muito dela é uma foto tirada de dentro da London Eye existe apenas uma cabine vermelha e eu por sorte estava na cabine antecedente a ela consegui essa foto a cabine vermelha o Rio Tamsa no fundo aqui está o Palácio Westminster então a gente gosta muito desse clique aí que foi tirado e por isso eu acho que é um símbolo de Londres a gente queria agradecer a todos vocês pela audiência estamos terminando aqui em Londres lembrando que na próxima semana quinta-feira 8 horas a gente vai fazer outra estamos em dúvida entre fazer alguns lugares especiais da Bahia em fazer África alguns lugares especiais da África em especial Quênia, Tanzânia e Ruanda ou fazer Canadá temos essas três opções vocês podem votar no Instagram um pouquinho de cada lugar que a gente vai definir qual deles será amanhã a gente vai colocar uma enquete no ar lá tanto no Stories quanto no Feed para você comentar votar e dizer qual é o próximo destino que você quer que a gente passeie aí pela próxima live lembrando que as lives estão contando com o apoio do Shopping da Bahia da Via Alegria que é a nossa agência a gente faz consultorias de viagem na Via Alegria então você precisando quando tudo isso passar fazer uma viagem de sonhos nos procura a gente vai ter o maior prazer de receber vocês lá para falar um pouco de destinos um pouco mais do que a gente tem falado aqui Sartre Colégio Sartre nos ajudando e a Fio Laser também ajudando um pouquinho de cada lugar na realização dessa live aí tem alguns endereços especiais volta ali para a foto do Youtube para a gente falar um pouquinho dele o Youtube é um pouquinho de cada lugar a gente está precisando aumentar o volume de inscritos do Youtube recomende para os seus amigos quando nós chegarmos a mil seguidores a gente vai poder fazer as lives ao vivo deixa eu lhe explicar por que porque se a gente consegue fazer essa live do Youtube a gente tem acesso a uma gama de recursos de visualização de comentário e tal para fazer uma live muito mais legal muito mais interativa que a gente não tem esse problema de ficar sendo cortado do ar e tendo que voltar e tal então ajuda a gente essa live que a gente está filmando hoje vai estar no Youtube amanhã a gente vai estar postando ela lá e segue a gente lá se inscreve no canal e compartilha por favor você pode repassar para outras pessoas também aí tem alguns canais interessantes esse é o blog um pouquinho de cada lugar ponto com aqui está o Instagram um pouquinho de cada lugar tem o Instagram pessoal joaquinério Instagram da Via Alegria com dicas de viagem também Youtube um pouquinho de cada lugar obrigado a todos vocês quinta-feira a gente se vê por aqui de novo com outro destino valeu agora tome um bom por um malte e a gente vai aqui pegar o Fish and Chips comida típica lá da Inglaterra o o o o o Obrigado.